Tem que sair, tem que fazer, vocês estão fazendo aqui há três anos, vocês estão aqui há três anos fazendo isso, eu estou tentando ensinar, o nosso esforço é grande, mas eu estou dando um dado de realidade, eu acho que dificilmente vai em abril, porque a última semana de abril, que é depois da semanação, já é a última semana, né? Então, essa semana de abril, dependendo do que aconteça nesta semana, vai sobrar tudo para lá, dos projetos que já estão acordados e consensuados, então, assim, o nosso esforço é usar abril para negociar para conseguir voltar em live, tanto a de enfermagem como o de vocês, e tem outras contas polêmicas também, vocês estão tentando. Não, eu sei, eu estou acompanhando, a Ruth chora para caramba, porque é drama mesmo, são tantas vidas e vidas no Brasil, isso tudo custa dinheiro, isso tudo custa dinheiro, isso tudo custa dinheiro, pessoal, familiar, a gente sabe disso, sabe o que é para as mulheres, então é que é muito, a gente está ganhando. Agora, eu acho, assim, que o nosso esforço, se a gente conseguir votar na primeira semana de maio, vai ser uma vitória, porque a perspectiva era não, na própria quantidade da eleição, essa era a perspectiva, não colocar. E já se tem essa esperança, né? Esperança é maior. Pelo menos o presidente disse que vota em maio, ficou com a gente, e há uma posição do conjunto de líderes de votar. O líder do PT é rico, e eu entendo a posição dele, é difícil também, porque a gente é base do governo, não é um prédio para não pôr, fica todo mundo com dificuldade, né? Mas, particularmente, o PT tem mais dificuldade ainda, porque aí é o partido vinculado, né? A presidência não, é difícil mesmo, agora, por isso é que ele está coitado assim, né? Ele fica rebolando ali. Ele vai ter que rebolar muito, porque ele deixou da comunidade, ou não? O papel de linda da base é rebolamento, hein? E o novo ministro da Saúde, porque ele pediu outra... Eu acho que era uma boa, vocês iriam que ouro, sabia? Qual é o nome daquela advogada de vocês? Ela é boa de aglomentação. Ela é boa porque ela põe processos, tudo, tudo. Os prefeitos, qualquer dia que vem, ela chuta, devolve para o gol. Então, é uma pessoa boa tratar com você. Eu quero sair com o nosso amigo. Vai que comigo não precisa, mas vai falar uma coisa. Não, com certeza. É, que comigo não precisa. Até agradeço a referência, mas o que quer ser um privilégio, mas é uma energia que comigo sempre precisa gastar a mão. E é muito suave. Inclusive, ele foi falar com o deputado Chico Novo e ele falou que não vinha. Ele não tinha necessidade de estar aqui nesse momento, porque ele confiava plenamente e acreditava na senhora. Então, ele não tinha necessidade de estar aqui e a gente convideu. E a gente disse, não, a gente vai com a galera todinha que é exatamente... Para vocês terem uma ideia, o presidente da casa pediu uma pauta plenitária para os partidos. O de vocês foi o primeiro, ou ali entre os primeiros. Não me lembro. Eu estava lá, a gente perguntava, não botamos. Ele disse, é possível negociar. Não é uma pauta boa econômica, financeiramente. Houve um acordo ano passado de não botar nada que gerasse despesa não prevista. Não prevista, né? E antes da eleição, não tinha orçamento e tal. Só que o que nós estamos tentando te levar é que essa despesa está prevista. Porque já não faz isso. A pressão maior sobre o governo é dos prefeitos, não é? Não é o governo assim, são os prefeitos para cima do governo. E num período de ano eleitoral, em que você precisa do apoio dos prefeitos em uma eleição presidencial, neutraliza a perda. Mas nós, a gente, a saúde, tem mais força do que para eles. Então, os vereadores do lado, depende. Não. E aí, tem mais força do lado. E aí, tem mais força do lado.